Pessoal, esse carinha aqui é o Fred. Ele já tem um ano e meio. Ele tá tremendo aqui porque ele tá em cima da mesa. É muito bonzinho, mas bonzinho demais. Ele sofreu um atropelamento, se machucou muito, mas agora, né, Fred? Tá pronto com uma família, com uma vida nova. Meu, adote um animalzinho assim que já tá no tamanho ideal. Um ano e meio, super bonzinho, vacinadinho, castrado. É o Fred. Ele vai estar lá na Avenida Pacaembu 1721 no sábado. Digno ao preconceito e sim ao amor. As pessoas nunca escolhem esses pretinhos aqui. Mas esse cachorro é um anjo, é um anjo, meu. Você vai gostar dele. Ele cabe num apartamento, numa kitnet, tem que caber no seu coração. Bom, Fred, fala pro pessoal. Se você não puder me adotar, ajude divulgando o meu vídeo. Curta a nossa página. Só assim a gente vai arrumar um lar digno pra ele. Ele, quando o protetor resgatou ele, ele tava embaixo do carro, todo machucadinho, né? Mas agora tá bem. Isso é importante. Cachorrinho não pode ficar na rua. Tem que tá dentro de casa.